Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado com você. Hoje o programa é ao vivo. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, como vocês acompanham o nosso Diálogo Aberto. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui em Abaitetuba, em Altamira, em Alenqué, em Bragança, em Breves, em Cametá e Capanema. Um grande abraço para Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, um grande abraço, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, todos os outros municípios paraenses. Também no Maranhão, São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá, um grande abraço. Obrigado por acompanhar a programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. No Mato Grosso, Juína, Sinop, Tangará da Serra. Em Rondônia, Jiparaná, um grande abraço. No Acre, Rio Branco. E no Amapá, Macapá e Santana. Um grande abraço para todo o Amapá que nos acompanha sempre e sempre se comunica com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um problema da surdez, deficiência auditiva. Eu vou te dar alguns dados. Segundo o IBGE do Censo de 2010, 9,8 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva. Isso representa 5,2% da população brasileira. Desse total, dos 9,8 milhões, 2,6 são surdos. E 7,2 apresentam algum tipo de dificuldade para ouvir. A Organização Mundial de Saúde também fez outra estatística. Diz que 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo. Isso revela um número de 14,8% do total dos 192 milhões de brasileiros. Então, é um número muito alto que atinge, quase 15% da população. E pesquisas dizem que esse número tende a aumentar. Nós queremos hoje, no programa ao vivo, e quero a participação de você, que nos acompanha, saber quais são os problemas de surdez. Por que que acontece? Que trabalho deve ser feito? Existe um trabalho de prevenção? O que é que pode ser feito em relação a isso? Aqui no Pará, como é a situação? Existe o Instituto Felipe Sbaldoni, que trabalha na inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Nós vamos aprofundar um pouquinho. Justamente, trouxemos duas pessoas do Instituto Felipe Sbaldoni. Trouxemos Kátia Carneiro, que é pedagoga e é coordenadora do programa de inclusão do Instituto. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. Uma alegria tê-la aqui para a gente conversar sobre isso, né? Agradeço bastante o convite. Estamos lisonjeadas com esse convite. Ok, então nós vamos conversar e tirar toda a tua dúvida. Você que está acompanhando. E Ana Maria Della Oliveira, que é psicóloga, que é quase uma cofundadora do Instituto Felipe Sbaldoni. Bem-vinda aqui, é uma alegria também tê-la aqui. Obrigada. Tá certo, então. Eu queria dar um telefone, vocês têm aí na tela, mas vocês podem ligar e participar. Nosso programa é ao vivo, como eu disse no início. 4006-9211. 4006-9211. E vou fazer uma pergunta para instigar você que está nos acompanhando. As pessoas estão preparadas para lidar com a deficiência auditiva? O que é que você acha? A população, de um modo geral, a sociedade está preparada para lidar com a deficiência auditiva? Pode telefonar para esse número, 4006-9211, e dar a sua resposta. É uma alegria a sua participação. A gente vai ficar bastante contente com a participação de você, telespectador, que acompanha a TV Nazaré. Então, vamos conversar com a Cátia aqui, ou com... Todas as duas podem responder. As perguntas eu pergunto. Agora, eu queria, talvez, para se situar melhor, quando a gente fala de deficiência auditiva, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é deficiência auditiva e se existem vários graus. Talvez a Ana possa dizer um pouco sobre isso. A questão da terminologia, né? Então, a deficiência auditiva é mais um termo médico. Quando uma pessoa vai se submeter a um exame para verificar a audição, então, os resultados podem ser... A pessoa pode ter uma audição normal, pode ter uma surdez leve, moderada, severa e profunda. Então, esse termo deficiência auditiva é mais no termo médico. Então, no caso, o surdo, para o termo médico, seria aquela pessoa que não desenvolve a linguagem de uma forma natural e tem perdas profundas. Só consegue perceber ruídos intensos. Mas, hoje, a própria comunidade surda, ela prefere ser chamada surdo. Então, embora possa parecer pejorativo... Porque, há alguns anos atrás, se achava que esse termo era pejorativo, né? É, a palavra é surdo, mas não. Então, hoje, a comunidade, ela prefere ser chamada de pessoa surda ou pessoa com surdez. Quais são as principais causas da surdez? Olha, tem causas hereditárias, são causas pré-natais. É quando a mãe, durante o período de gestação, ela contém algum vírus, bactérias, toma medicações que são proibitivas durante a gestação. Então, entre elas, perinatais, que são durante o nascimento, a falta de oxigênio no cérebro, anóxia, que também compromete e tem sérios danos, além da surdez, paralisia cerebral. E pós-natal, são as doenças da infância, doenças que a gente chama da quadra infantil. O sarampo, principalmente a meningite, a papera, né? Então, todas essas doenças geróticas... Quer dizer, isso só considera também fatores de risco que causam a surdez, né? Sim. Agora, no caso da pré-natal, principalmente a rubéola materna. Ela causa sérios danos à criança. Sim. Agora, nesses fatores de risco, assim, existe uma faixa etária onde a surdez se manifesta mais? Como é a... por exemplo, vocês trabalham, Filipe Daldoni, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, existe uma faixa etária onde esse problema vem mais em evidência? Ou não? Está desenvolvido ou se descobre quando é criança? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Olha, pode se manifestar tanto antes da... durante a gravidez, né? E, principalmente, depois também. Quando a criança, ela não recebe as vacinas adequadas, então, corre-se o risco também. Agora, por exemplo, uma queda. A criança que cai, tem um teomatismo crâniano, ela pode vir a ficar surda. Sim. Então, e, principalmente, os antibióticos, que, geralmente, quando a criança, ela é prematura, ela faz uso de antibióticos. Então, no caso, os que são chamados antibióticos, medicamentos ototóxicos, porque eles lesam o nervo auditivo. E essa criança, embora ela tenha nascido ouvinte, ela perde a audição em decorrência dessa medicação que a criança utilizou. A criança, existe um período, uma idade, para se a criança tem um problema auditivo, ela deve procurar o médico ou imediatamente que os pais notam? Como é que deve... como é o procedimento? Olha, hoje já tem o teste das emissões otoacústicas, que é o popular, né? É teste da orelhinha. Então, já começa desde o nascimento. Então, quando a criança nasce, já é um direito, assim como do pezinho, teste do pezinho e do olhinho, a criança fazer. Então, se a criança reage a sons, já é um indicativo que ela não tem nenhum comprometimento. E, depois, a mãe vai observando a questão do desenvolvimento da linguagem, como é a linguagem dessa criança. Quando a criança está desenvolvendo, ela, quando tem um barulho muito intenso, ruído, ela se assusta, vira para o lado quando é chamada. Quando ela está dormindo, soltam fogos. Então, ela assusta. Então, esses já são alguns indicativos. Quando a criança é bebê e, depois, a questão do próprio desenvolvimento da linguagem. Quando a criança não chama papai, mamãe, no período que deveria chamar. Você falou da nomenclatura, eu queria perguntar. Muitas vezes, as pessoas usavam, há algum tempo, o termo surdo-mudo. Mas, me parece que é um termo inapropriado. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque quem está nos acompanhando pode entender. Porque, de vez em quando, ele é surdo-mudo. Como é essa realidade? Kátia, se quiser intervir, também pode intervir. Os dois podem falar. Olha, é inadequado chamar surdo-mudo. Primeiro que os surdos não gostam de ser chamados de surdos-mudos. Eles aprendem a falar, eles não são mudos. Então, se você treinar uma criança a trabalhar a linguagem oral, ela pode, sim, se comunicar oralmente. Não é espontâneo, mas é através de um aprendizado. E, também, hoje, não se admite que se chame o surdo-mudo, porque a Libas, ela é uma língua brasileira. E, também, nós nos comunicamos, não só através das palavras. Então, o gesto é uma linguagem. Então, o surdo não é mudo. Ele se comunica de uma maneira diferenciada, que é através dos gestos, do código linguístico. Sim. Isso é interessante, porque esse programa também quer ser um momento de esclarecimento. Muitas vezes se usa alguns termos que talvez sejam ainda apropriados. Por exemplo, existem também muitos mitos em relação à surdez, esse problema com esse mesmo surdo-mudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Além de chamar o surdo de mudo, um outro, inclusive, me perguntaram ontem essa questão de dizer Ah, o surdo não tem problema quando ele vai para a escola, porque ele faz leitura labial. Então, lógico, quando tem nado, ele consegue fazer uma leitura labial. Mas, não é, não é, essa leitura, ela não tem uma eficácia de 100%. Porque, por exemplo, algumas palavras eu articulo internamente. Quando eu falo, por exemplo, papai, então o surdo, ele percebe, né, papai. Mas, quando eu falo cavalo, ele não percebe. O fonema C foi articulado internamente. Então, isso é um mito que basta o surdo saber, né, ter essa facilidade da leitura labial para ele aprender, e não é. Eu vou ser até, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tivesse um surdo aqui. Se ele tivesse, né, um surdo, aluno dos Maldoni, nós estivéssemos conversando e ele estivesse presente. Vamos ser otimistas. Eu diria que ele poderia captar de 20 a 25% da nossa linguagem aquelas palavras que ele tem, já que ele aprendeu, mas não é uma comunicação eficaz. Então, esse é um mito. Eu gostaria de falar também de outro mito, que, por exemplo, as pessoas acham que a língua de sinais, ela é única em todo o mundo. Então, as pessoas pensam que, quando falam em líbia, já me perguntaram, ah, também falam líbia nos Estados Unidos. É o desconhecimento, né. Então, eu falo que líbia é a língua brasileira de sinais, tem a língua francesa de sinais, né, língua alemã de sinais. Então, ela tem o status de língua. Então, em cada país, então tem esse código, esses sinais que vão caracterizar aquela língua do surdo naquele país. É interessante, né. Agora, essa questão também dos avanços da tecnologia, principalmente nessa área da foneologia, tem ajudado a reverter um pouquinho esse quadro, né. Por exemplo, a Kátia trabalha como pedagoga, como coisa assim. Ela observa no dia a dia, também fruto dessa tecnologia, um desenvolvimento em relação a isso, para você conseguir detectar e até aprimorar o trabalho, né, como professor, então como profissional, não é, Kátia? Exatamente. O Instituto Felipe de Maldoni, ele é regido pela Congregação das Irmãs Salesianas do Sagrado Corações e veio da Itália, só que já está em vários outros estados aqui no Brasil. E em Belém do Pará, há 40 anos. Então, nós temos todo um caminhar, né, atendemos da educação infantil ao ensino fundamental, temos também o ensino, dando continuidade, estendendo ao programa de inclusão, onde esses alunos, eles são atendidos do primeiro ao nono ano, correspondente à antiga oitava série. E dentro desse atendimento, nós temos salas de recursos, com profissionais capacitados, né, são salas que atendem no contraturno esses alunos. E dentro desses atendimentos, nós buscamos aí inovar com tecnologias, com programas, até na área da informática, nós buscamos esse acesso para o aluno, nós buscamos também materiais diversificados, práticas de ensino, que vão atender essas especificidades. Nós acompanhamos também esse aluno, depois que sai, depois que é incluso nas escolas regulares de Belém, nós fazemos um acompanhamento com o professor itinerante. Então, nessas escolas, em algumas escolas regulares, que nós chamamos de escola polo, nós temos professor itinerante para fazer esse acompanhamento do aluno que está num turno e vem ser atendido no contraturno do Instituto. Sim. Bem, assim você abriu um leque aí que é importante a gente talvez fazer a diferenciação de educação especial da educação inclusiva, né, de inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque já que nós vamos aprofundar também o trabalho do Felipe Sbaldoni, como é, qual é essa diferença para quem está nos acompanhando também entender melhor quando a gente fala de educação especial e educação inclusiva? Bem, a educação inclusiva, hoje, assim, estamos a passos, digamos assim, até lentos, porque há necessidade ainda, nas escolas regulares, de uma preparação melhor para acolher melhor esses alunos, para que eles sejam mais atendidos em suas especificidades. Então, é necessário se voltar para a formação continuada desse professor, a capacitação, porque nas classes regulares é necessário ver que o professor veja a sua classe como um todo, com múltiplas diversidades, né, mas ver a classe como um todo e buscar métodos, metodologias que atendam como um todo. E ainda existe muita dificuldade com relação à comunicação com esses alunos. esbarra muito na questão da comunicação, devido a alguns alunos se comunicarem em Libras, mas tem aluno surdo, aluno com surdez, que ele também não conhece muito na Libras. Então, é necessário mesmo trabalhar específico nesses métodos e práticas educativas, que possam atender essa clientela. Que possam atender. Eu só queria complementar. Então, quando nós falamos de educação especial, ela é uma modalidade de ensino. Então, para crianças e adolescentes que são surdos, cegos, e no caso, a inclusão espera-se que ela se dê na escola regular ou escola de ouvintes. Então, esse surdo, ele sai, no nosso caso, no Instituto Filipe Maldoni, ele sai do Instituto Filipe Maldoni, termina no segundo ano, barra 9, e aí ele prossegue os seus estudos numa escola regular ou junto com crianças e ouvintes. Então, à medida que esse surdo, ele entra nessa escola regular junto com os ouvintes, a gente espera que haja inclusão. Que ele seja inserido e que ele aprenda, lógico, de modo diversificado, porque ele é surdo, mas que consiga aprender junto com os ouvintes. Ok. Nós estamos no final do primeiro bloco, mas eu queria lembrar para você que está nos acompanhando, para você que está assistindo o Diálogo Aberto ao vivo agora, e você pode ligar. Eu quero contar com a sua participação. As pessoas, aquela pergunta que eu fiz no início. As pessoas estão preparadas para lidar com a surdez? Vocês acham que, como é que esse relacionamento da sociedade em geral com o problema da surdez, como é que elas se manifestam, se realizam? Então, as pessoas estão preparadas para lidar com a deficiência auditiva? Você pode ligar agora. Ligue agora, nós temos uma equipe aqui recebendo os telefonemas para você participar, tá certo? Nós vamos agora para o nosso apoio cultural e retornamos. O número que você liga está aí na tela. 4006-9211. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui ao vivo. Eu queria lembrar logo no início, se você já fez o seu telefonema perguntando ou respondendo. As pessoas estão preparadas para lidar com a surdez? Ligue para o 4006-9211, dizendo o que é que você acha. Na sua opinião, ao redor de onde você vive, com as pessoas que você convive. Você nota que existe essa, como é que eu posso dizer, essa preparação. As pessoas sabem lidar com o diferente, sabem lidar com o problema da surdez. Responda que a gente vai ficar muito contente com a sua participação. Então, nós estamos aqui conversando com a Cátia e a Ana Maria, justamente sobre... A Cátia, no final do primeiro bloco, falou um pouquinho do Filipe Maldoni. Eu queria que você contasse um pouquinho da história, já que você disse que trabalha já há um certo tempo. E o Instituto Filipe Maldoni procura incluir, inserir esse deficiente auditivo, esse surdo, Criança que tem problema de surdez, como é o trabalho concreto do Instituto Filipe Maldoni, Cátia? Olha, no Instituto Filipe Maldoni, como eu bem coloquei anteriormente, ele está há 40 anos em Belém do Pará. Fazendo um trabalho de atendimento ao aluno surdo. Então, é uma escola especializada para atender o aluno com surdez. Um centro de referência da audiocomunicação em Belém do Pará. E nós atendemos as crianças a partir de zero ano de idade, zero a três anos, estimulação essencial. Aí, dentro desse atendimento, ele avança para a educação infantil, ensino fundamental e se estende ao programa de inclusão. Onde esses alunos são acompanhados no contraturno, nas escolas regulares de Belém. E até coloquei alguns obstáculos aí com relação à inclusão, né? Devido ao atendimento nas escolas regulares, que poderia ser mais ainda, mais abrangente, voltado para atender essas especificidades. Nós estamos num caminhar, né? É um processo. Quais são as principais dificuldades para esse inserimento nas escolas? Esse trabalho que você está colocando em evidência aí, o fato da dificuldade, concretamente, dessa inserção, desse inserimento das crianças surdas nas várias realidades escolares? Bem, os nossos alunos de sala de recursos nos procuram muito para fazer as inscrições e fazer esse contraturno. E a gente percebe e diagnostica também nas triagens e tudo, né? Que uma das maiores dificuldades que eles têm são as metodologias ainda que são aplicadas nas escolas regulares. Que seria interessante atender também eles enquanto pessoas com surdez. Certo. Então, necessitaria de metodologias mais voltadas, com imagens, gravuras, de repente material concreto, voltadas para que possam facilitar essa aprendizagem. Então, eles buscam no contraturno um professor, que nós temos lá professores variados de várias disciplinas e áreas de ensino, né? Que tenham também um conhecimento em Libras, na língua brasileira de sinais, e possam se comunicar com eles. Possam ter essa comunicação que facilite também essa compreensão, esse entendimento. Para poderem adquirir o conhecimento. Ana Maria, no Filipe Maldoni, vocês trabalham com... existe uma faixa etária. Qual é o... as pessoas que vocês trabalham? Qual é o tipo de criança que vocês trabalham? Como idade, como desenvolvimento? Quantas pessoas atingem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque quem está nos acompanhando, talvez seja a primeira vez que saiba do trabalho que o Instituto Filipe Maldoni desenvolve aqui, né? Já que nós estamos falando de inclusão do surdo na sociedade, nos vários ambientes, o trabalho que o Instituto realiza é fundamental, é importante. Como a Kátia falou ainda agora, nós recebemos crianças a partir de zero ano de idade. Sim. E eles ficam com a gente até 17 anos. Então, essa é a faixa etária. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes surdos. E tem um número, assim, que vocês geralmente atendem, que vocês conseguem atender um certo número de crianças e adolescentes? A capacidade que o Instituto tem trabalhado é em torno de 300 alunos. É que esse atendimento realmente ele seja de qualidade. Então, se você tiver a oportunidade de visitar, que eu convido você, você vai ver que as turmas têm poucos alunos. Para isso, até para a criança poder aprender. Porque se uma criança, quando ela é surda, se ela vira o rosto, se ela abaixa os olhos, se ela fecha os olhos, então ela perde a comunicação com o professor. Então, por isso que é importante, poucos alunos, para que esse aproveitamento... Seja o melhor possível, né? Exatamente, para ele desenvolver a aprendizagem. Como é esse trabalho? Eu acho que as duas podem explicar. Quando chega a criança, né, que está com mais dificuldade, muitas vezes por várias circunstâncias, está muito introspectiva, depois ela vai se... porque ela chega até os 17 anos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa caminhada, desse percurso, né? Início uma triagem, né? Sim. É um processo de triagem. E elas são atendidas, primeiramente, individualmente, aí depois em grupo. E a partir desse atendimento em grupo, é que avança para a escolaridade nas classes, nas salas de aula. Sim. É importante até colocar que as inscrições para o programa de inclusão nas salas de recursos estão abertas. Então, nós atendemos não só os alunos das escolas polo, como eu coloquei, as escolas que têm um professor itinerante, que faz esse intercâmbio entre a escola regular e a escola especial. Certo. É importante colocar que essas matrículas, elas podem ser abrangentes para todas as outras escolas regulares de Belém. Então, se houver aluno com surdez, aluno surdo, matriculado nessas outras escolas e queiram fazer um atendimento no contraturno, poderão, possivelmente, se matricular, fazer sua inscrição no Instituto Filipe de Maldoni. É importante até desmistificar. São crenças que já vieram construídas ao longo dos anos, porque alguns alunos pensam, né, ou acreditam, que é difícil o acesso, que essa triagem pode ser difícil, mas não, é só, são entrevistas que é necessário se fazer para buscar o melhor atendimento para esse aluno, para que ele possa desenvolver melhor a sua escolaridade, o desempenho do seu conhecimento lá dentro. Sim. Então, é facilitado, sim, é importante eles saberem disso, porque, às vezes, por conta de ser próximo da casa, né, ou próximo de um bairro, eles já fazem esse contraturno na própria escola de origem. É um atendimento interessante, porém, nós já temos uma experiência a longo prazo, nós já temos bastante experiência. São décadas, né, de trabalho. São décadas de trabalho. Sim. E tem institutos espalhados em outros estados do Brasil. Sim. Então, é uma experiência adquirida, né, e temos lá variedades, várias áreas de ensino. Sim. No caso, temos a área da linguagem, tem professores na área da linguagem, tem professores na área de matemática, né, tem professores na área de história, de grafia. Quer dizer, são profissionais de vários campos do ensino que trabalham, quer dizer, não só do ensino, mas também... Que estão capacitados, só para atender essa clientela. E eu só queria complementar, quando essa criança chega, ela chega bebê. E ela, nós temos a oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento dela. Desde quando ela chega no colo da mãe, então, quando ela, essa criança chega bebê e ela sai adolescente. Então, nós podemos acompanhar, ao longo desse período, todo o desenvolvimento dela. E para nós, para a criança, né, para nós e também para a criança, é importante, porque a gente já conhece, né, sabe da relação familiar, das dificuldades, se ela tem a surdez associada a outras necessidades especiais e, por ser um número pequeno de alunos, em comparação à escola regular, a gente já sabe, ah, o fulaninho tem isso, aquilo, porque são crianças que nós acompanhamos durante um longo período de tempo. Quer dizer, isso, você falou uma coisa que talvez seja interessante, também em relação aos pais. Se vocês conhecem bem os filhos, sabem as várias situações, significa que existe um acompanhamento em relação aos pais. Como é feito esse acompanhamento? Desde o momento quando a criança chega no instituto, porque eu costumo dizer que existem dois períodos difíceis para as famílias. É quando a família descobre que tem um filho surdo e ninguém está preparado, nem o pai, nem o pai. É muito difícil esse momento? Com certeza. Como é que vocês lidam com situação como essa? Olha, a gente tem que ouvir. Primeiro, é um momento de escuta, a dor, a revolta, a espera pelo milagre. Muitas vezes o relacionamento conjugal acaba. Então, é muito difícil. Ninguém está preparado, não é projeto de vida para ninguém. Então, depois, aí vem, no caso do setor de psicologia, o setor social, pedagogia, vão intervir. Principalmente nós, do setor de psicologia, esse momento de escuta e depois de orientação. Como essa família deve proceder com essa criança. Então, é comum quando o pai descobre, quando o filho já tem seis, sete meses que ele é surdo, e anteriormente ele conversava, falava, bancava, e ele cala, ele silencia. E isso, lógico, vai repercutir nessa relação mãe-bebê, bebê-família. Geralmente, os pais descobrem atrasados a questão da surdez dos filhos, ou não? Normalmente, se nota logo o problema, ou quando eles procuram vocês no instituto? Antes, quando não havia o teste da orelhinha, então a mãe, a família demorava mais a perceber. Então, quando chegava, às vezes, como eu dei o exemplo, da criança não reagir a sons intensos, poxa, ano novo a criança estava dormindo e não se assustou com os fogos, é um cachorro que late, é um barulho de porta. Aí a mãe, às vezes, fica, poxa, essa criança não ouve. Às vezes, é o outro familiar. Só te reparaste que a criança, ela não reage a sons? Então, muitas vezes, se perde um tempo enorme. Até acreditar que há alguém da família, isso é muito comum, é importante que se frise isso. Nos nossos atendimentos, né, Cátia, as crianças chegam com suas famílias e a mãe fala assim, eu esperei cinco anos, porque o pai dele falou com cinco anos, tem alguém na família que falou com quatro anos. E nós esperávamos também que ele tivesse um atraso na linguagem, igual o pai, igual o tio. Então, isso é muito recorrente das pessoas chegarem e esperarem que vai acontecer esse desenvolvimento da linguagem. Então, a família começou a observar que a criança não está falando papai, mamãe, não reage a sons, não atende pelo seu nome. Então, já é um indicativo e tem que tirar as dúvidas. E só através dos exames específicos que vai se detectar o grau de perda auditiva que essa criança pode ou não apresentar. Isso é importante, talvez, até como esclarecimento para quem está nos acompanhando, né, quem talvez tenha uma criança, um recém-nascido, ou tenha criança nos primeiros meses de vida, no primeiro ano, talvez vocês poderiam dar algumas dicas importantes que o pai e a mãe devem estar atentos para descobrir se o filho tem algum problema de audição. Olha, por exemplo, quando a criança é bebê, perceber, observar lá no berço. Se tem um cachorro em casa, o cachorro late, o vizinho faz o barulho, foguetes, enfim, uma gargalhada. Então, qualquer coisa, quando a criança é bebê e que ela tem audição normal, intacta, ela costuma assustar, acordar, uma buzina de carro, a criança assusta. Então, são indicativos. Esse é o primeiro passo. Certo. E depois ver, acompanhar o desenvolvimento da linguagem. Porque, por volta de dois anos, a criança já está no papá, mamã, dá. Então, a criança não fala, não se comunica, não começa a falar essas pequenas palavrinhas, esses primeiros fonemas, também observar. Quatro, cinco anos, então, já não está na faixa da normalidade. Então, tem que procurar um atendimento. É importante procurar cedo. Quanto mais cedo se procura esse atendimento, é muito melhor. Porque aí já faz os exames auditivos necessários, audiometria, ubera. Já começa a fazer uma estimulação dessa voz dos resíduos auditivos. E começa, com certeza, a fazer... A criança já desenvolve melhor, até na escolaridade, em sua escolaridade. Porque já começa a entender, a fazer até a leitura labial. E aí, daí, para um desenvolvimento melhor, para alcançar um êxito, até em sua escolaridade. Quais são, Cátia, as principais dificuldades que o surdo encontra no seu processo de escolarização? As principais dificuldades que ele encontra, no caso, na escolarização, se for uma escola regular, que não é especial, um dos principais que nós observamos é a comunicação mesmo, né? Porque, pela dificuldade, alguns profissionais que atendem as crianças, ainda não sabem como lidar, ainda não tem um curso de libras, pelo menos o básico, né? E também, a dificuldade em verificar como trabalhar as disciplinas com esse surdo. A busca de métodos que facilitem, no caso, para a pessoa com surdez, trabalhar com imagem vai facilitar muito a aprendizagem. Então, é necessário, eles têm um tempo diferenciado para poder adquirir esse conhecimento. O tempo deles é diferenciado. Porque, primeiro, libras é a primeira língua deles, é a língua gestual. A língua portuguesa é a segunda língua. Então, se o surdo, ele vai desenvolvendo, ele chega ao ensino fundamental, para ele pegar um texto, exemplo, um texto de uma atividade avaliativa, primeiramente, ele leva um tempo maior do que o seu colega ouvinte, porque ele vai fazer a leitura, mas ele vai traduzir depois. A primeira leitura que ele faz é dentro de sua própria língua gestual. E depois, é necessário a tradutibilidade, é necessário ele traduzir para a língua portuguesa, que, no caso, para eles, é a segunda língua. Então, requer um tempo maior. E o professor, em classe, necessita respeitar esse tempo. É trabalhar na diversidade, é o respeito às diferenças. Depois é um trabalho que exige paciência, exige perseverança, não é? Mas nós vamos falar isso no próximo bloco, está certo? Você que está nos acompanhando, eu queria lembrar novamente, né? Você acha que as pessoas estão preparadas, vocês estão escutando aqui as nossas duas especialistas que trabalham no Felipe Maldoni. Você acha que as pessoas estão preparadas? A sociedade, como linda com o surdo, como linda com a surdez. Telefone, telefone e responda. Você está com o número lá, 4006-9211. 4006-9211. Vamos para o nosso apoio cultural e retornaremos no terceiro e último bloco. Então, dá tempo de você ligar ainda. Um abraço. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, falando sobre surdez. E o trabalho que o Instituto Felipe Maldoni realiza com relação às crianças surdas. Nós temos aqui duas convidadas, que é a Cátia Carneiro, que é pedagoga e coordenadora do programa de inclusão do Instituto Felipe Maldoni. E a Ana Maria de Oliveira, que é psicóloga. Vocês estão acompanhando. Eu queria agradecer também. Vocês estão telefonando. A gente fica muito contente e muito feliz. Cada programa Diálogo Aberto, a partir de hoje, nós vamos fazer uma pergunta para você. Então, sobre temas variados, nós vamos fazer uma pergunta para você responder. Assim, você participa. Existe essa comunicação entre nós, está certo? Assim, eu vou saber também como vocês estão reagindo a cada programa que a gente realiza aqui. Está certo? Grande abraço. Então, eu queria mandar um grande abraço para Marinette Rodrigues. Ela é da Cabanagem. Ela responde. As pessoas, principalmente as escolas particulares, não estão preparadas. E ela diz. Eu tenho uma filha que tem problema auditivo e, infelizmente, não é bem tratada. Depois a gente pode comentar sobre isso. Depois, temos aqui o Florentino Souza, do Marco. Grande abraço ao pessoal de Belém que está nos acompanhando. Não, ninguém está preparado, ele diz. Ninguém está preparado para lidar com esse tipo de deficiência. Deveria existir algum órgão público para ajudar os deficientes. Ele faz uma pergunta para vocês. Gostaria de saber se tem alguém específico, se tem algum líquido específico para limpar os ouvidos. Vocês respondem depois. Vou dizer mais uma outra pergunta aqui. Da Graça da Vitória, do bairro Batista Campos. Gostaria que o governo desse mais apoio para as escolas que aceitam as crianças especiais. Então, Florentino, Graça e Marinette, um grande abraço. Obrigado pela participação. Então, nós estávamos falando justamente desse trabalho de inclusão, não é? Não, primeiro vocês poderiam responder essa pergunta, agora que eu lembrei. Que ele quer saber se existe algum tipo de... Já que vocês lidam diretamente, não sei se vocês saberiam responder, mas de qualquer maneira, se existe algum tipo de líquido, de produto para melhorar, que ajude a diminuir a surdez. Eu entendi que seja assim, não é, Florentino? Qualquer coisa você liga novamente. Então, vamos continuar. Ana Maria, o que você me disse sobre isso? Bem, a surdez, ela é irreversível. Uma vez surda, a pessoa permanece surda. Que eu saiba, até porque eu sou psicóloga e eu não sou médica. Pode ter algum líquido antissético que limpe. Eu não sei, não é a minha área. Então, eu não sei se existe. Agora, líquido, para recuperar a audição, não. Então, uma vez surda, a pessoa vai permanecer surda. Certo. Vamos falar dessa questão da inclusão, né? Vocês disseram que muitas vezes é difícil essa inclusão. Talvez vocês poderiam contar alguns fatos, algumas experiências concretas dessas pessoas que passam, né? Vocês têm uma experiência de década que passam pelo Felipe Smaldoni e depois vão para alguma escola pública, alguma... Como é esse inserimento? Como é essa inserção? Já que é tão difícil de... Que existem essas dificuldades em relação à inclusão de pessoas com surdez. Então, essa inserção no Instituto começa do primeiro e vai até o terceiro ano, que é a antiga terceira série. Nós garantimos a escolaridade até a terceira série, terceiro ano. A partir daí, não se garante a escolaridade, se garante um apoio pedagógico, que é diferente de reforço escolar. Sim. Então, esse apoio pedagógico... Em que consiste? Ele consiste em salas de recursos multifuncionais. São salas de recursos que são apropriadas com vários profissionais de áreas afins para atender esse aluno no contraturno. No caso, se ele estuda de manhã na escola, se ele vai ser matriculado pela manhã, ele retorna tarde ou vice-versa. Então, nós temos ainda quatro escolas polo, que são escolas públicas. Domingos Acataua Sununes, Escola Tiradentes, Escola Luiz Nunes de Direito e Barão do Rio Branco. Nessas escolas, nós garantimos um professor itinerante, que é um professor que vai dar esse assessoramento pedagógico, um assessoramento didático durante as aulas e, principalmente, na questão das avaliações. Então, esse professor está lá, como eu bem coloquei anteriormente, fazendo esse intercâmbio e dando esse apoio também para esse aluno nas escolas regulares, nas salas de recursos da instituição especializada. Então, nós garantimos, assim, um assessoramento para os alunos inclusos, né? Trabalhando nesse sentido para favorecer e melhorar a inclusão, no caso, ter uma perspectiva melhor de aprendizagem para esse aluno, no âmbito inclusivo. Tá certo. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e retornamos logo em seguida. Então, estamos de volta aqui com o Diálogo Aberto, falando hoje sobre surdez. Nossas convidárias, Zé Cátia Carneiro e Ana Maria de Oliveira. Nós estamos falando um pouco do trabalho do Filipe Sibaldoni em relação à surdez, o trabalho, o acompanhamento, a inclusão do surdo na sociedade e no ambiente escolar também, particularmente, nós falamos até agora. Eu queria mandar um abraço para o Wilson Matheus, também do Tapanã, que mandou, está acompanhando o nosso programa e fez a pergunta, por que o governo não dá apoio às escolas públicas para receber melhor as crianças? Não sei quem de vocês gosta de responder. É uma... É, eu acho que é interessante, o governo está mais atento. Eu posso responder também essas perguntas. Estar atento de saber que é uma faixa, nós dissemos aqui, quase 15% da população que tem problema, algum tipo de surdez, que as nossas autoridades deveriam estar atentas a também procurar melhorar, desenvolver também no ambiente escolar essa situação. Não sei se vocês querem acrescentar algum. É, inclusão parte, primeiramente, até da sensibilização, até desse profissional para acolher, na busca de estratégias e métodos de ensino, parte, em parte. E eu acredito que a outra parte é necessário investir, é necessário que o governo invista nesses aprimoramentos, é necessário investir nessa capacitação, buscando assim que esse profissional se torne cada vez mais capaz para esse atendimento da sala de aula. Essa questão da capacitação é importante. Eu queria complementar, geralmente, quando o aluno chega na escola regular, o professor já está ali pronto. Eu, na minha opinião, eu acho que os cursos de licenciatura, então, deveriam modificar os seus currículos, colocando essas disciplinas libres. Hoje, já é obrigatório libres nos cursos de licenciatura, mas um único semestre. Não tem os quatro anos da licenciatura. Eu sempre brinco, quando eu atendo alunos, eu digo, imagina se vocês vão para os Estados Unidos e aí você diz, daqui a quatro anos eu vou para os Estados Unidos, mas basta eu fazer um módulo de inglês que daqui a quatro anos eu vou viajar. Então, já que vamos fazer a coisa direita, queremos a inclusão, então, a Libes, ela deveria estar nos quatro anos, que esse aluno das academias, das universidades, das faculdades, que ele pudesse ter essa vivência prática e metodologias específicas que fossem trabalhadas lá. Ainda é uma carência muito grande, né? Muito. Então, existe ainda, como você colocou, essa carência. Então, esse profissional que ele vai para a escola, ele não está preparado. Lógico, é um susto quando ele recebe um aluno, ele se recusa. Eu acredito que não seja nem por preconceito, mas ele não sabe como fazer esse processo de ensino, como vai se dar. Meu Deus, não me ensinaram isso. E quando a pessoa não sabe, ela se assusta ou ela vai buscar. E realmente há essa recusa do professor da escola regular, né? Mas porque ele não foi preparado para isso. Uma coisa também que eu defendo, né? É que, no caso da Libras, que ela tivesse no currículo da educação infantil e do ensino fundamental. Quando nós somos criança, né? Quando nós fomos criança e quando se é criança, nós temos muita curiosidade. Tudo nos atrai, o nosso cérebro está pronto para qualquer tipo de aprendizado. À medida que a gente vai crescendo, o que acontece? Nós vamos cristalizando os nossos conhecimentos, a própria idade vai dificultando o aprendizado e nós recusamos as mudanças e novos aprendizados. Então, para mim, seria mais eficaz que também fizesse parte dos currículos a Libras, porque o garotinho, ele quer aprender a falar com o coleguinha que é surdo, que é o diferente. Então, eu acredito, né? Quem sabe um dia, se eu tiver a oportunidade de falar com o ministro da educação, eu vou até sugerir isso, né? Quem sabe eu até posso escrever, né? Porque eu acho que é por aí. Que seja pelo menos no ensino fundamental. Exato, porque vai se tornar uma língua natural. A gente não coloca o nosso filho para aprender inglês, então por que não aprender Libras? Exatamente. Certo. Isso é importante, né? E pensando também nos futuros profissionais, os pedagogos, precisa se trabalhar para ter competência, capacidade para também lidar com essa nova situação, com essa realidade que é importante, que é fundamental, né? Para lidar com essas diferenças. É necessário o conhecimento, porque o desconhecer é que às vezes nos causa esses obstáculos. Exato. É importante conhecer, para poder amar mais, trabalhar mais, saber como devem fazer e como devem... Eu queria mandar um abraço, é um charameu, Eduardo Arruda, da Cidade Nova 8. Um grande abraço, eu sei que o pessoal da Cidade Nova 1, 2, até, né? Todas as Cidades Novas sempre acompanham, o pessoal da Ananideua sempre nos acompanha. Então, a resposta do Eduardo é não. E não estarão, por quê? Não estarão preparados porque nossa sociedade é excludente. Enquanto não nos preparamos para lidar com isso, não estaremos prontos. É uma resposta que existe também, uma reflexão de todos nós que nos acompanhamos. Como a gente pode se preparar melhor? Depois, faz uma pergunta. Se em relação à detecção da surdez da criança, pergunto para a Ana Maria, a família demora, percebe isso? Se a família demora para perceber que existe a surdez, se isso não está associado à questão histórica, que a pessoa pode... os pais sempre dizem assim, não, é meu filho, isso não acontece com meu filho. Queria que você respondesse. Pode ser que com a experiência aconteçam situações como essa, né? É sempre mais difícil para o pai e para a mãe. O que a gente chama na psicologia de negação. Então, eu nego porque eu não quero aceitar. E com isso, quem sai prejudicado é a própria criança, que quanto mais cedo foi detectado, mais cedo ela foi inserida em uma escola especial, melhor para ela. Ah, está certo. Então, aqui nós temos outro, né? Estão chegando as perguntas. Eu queria dizer para você, que talvez não dê tempo de a gente responder ou falar na sua pergunta, que a nossa produção, a nossa equipe daqui do programa vai entrar em contato para te responder. Porque, infelizmente, nós não vamos poder responder todas as perguntas. Mas continue assim. No próximo programa, eu quero ver o dobro, o triplo de perguntas. Porque assim você participa diretamente. Existe essa ligação de nós que fazemos o programa com você que está acompanhando aí em casa. Não só em Belém, mas também em todos os estados que nos acompanham. Então, aqui tem a Solange Mardutti, de Umarizal. Falta mais apoio do governo nas escolas. Ela reforça essa questão. Isso. Depois, José Santos responde. Ele não disse o bairro. Um grande abraço, José Santos. Não, a sociedade é muito preconceituosa em relação aos mudos e surdos, ele diz. E não existe nenhum líquido específico para limpar os ouvidos. Ele já responde àquela outra pergunta lá, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Nós estamos chegando no final. Eu acho que o nosso tempo já está quase estourado. Mas vocês podem responder. Porque muitos falaram que a sociedade não está preparada, que existe um certo preconceito, que os órgãos públicos não procuram, como vocês deram os exemplos aí, procurar facilitar o trabalho da educação nesse sentido. Eu queria que vocês respondessem. Se as pessoas estão preparadas, a sociedade está preparada para o surdo, Como é que vocês avaliam, tendo a experiência do Filipe Maldoni? Não, não está preparada. Quem diz que não tem preconceito está mentindo. Nós sempre temos preconceito com o diferente. O diferente nos assusta. O estrangeiro, o surdo, o doente mental. Então, tudo aquilo que difere de nós, de classes sociais diferentes, culturas diferentes, porque é diferente da gente. Nós não sabemos como lidar. É uma ameaça para a gente. Então, infelizmente, a sociedade não está preparada. Mas pode ser preparada sim, através de campanhas, de palestras, esse trabalho de conscientização. E eu até agradeço esse espaço que vocês concedem para a gente, para divulgar o trabalho do Instituto, que eu quero até frisar que o Instituto Filipe Maldoni é uma entidade filantrópica. Ela não tem fins econômicos. Então, a criança que estuda no Filipe Maldoni, esse atendimento, ele é gratuito. Não tem nenhum custo. Porque o Instituto, para ele funcionar de uma maneira, de forma gratuita, ele tem os convênios e a parceria. E principalmente... Onde é que fica o Instituto Filipe Maldoni? Porque o nosso tempo está... Travessa 14 de março, 854, entre Antônio Barreto e Diogo Moia. Ok. Então, você pode... a pessoa pode visitar, pode... Pode. Pode. Estamos de portas abertas lá, esperando. As quartas-feiras. As quartas-feiras, você pode visitar. As quartas-feiras, qualquer pessoa... Então, diz novamente o endereço. Travessa 14 de março, 854, entre Antônio Barreto e Diogo Moia. As quartas-feiras, o Instituto é aberto para visita. Aqui em Belém. E podem me procurar, que vocês vão ser recebidos com todas as regalias da casa. Vocês podem receber, podem procurar a Kátia Carneiro, a Ana Maria, a Fátima Rezende, a Carla também, que eu sei que trabalha lá. É importante até frisar que as matrículas para a sala de recursos do Instituto Filipe de Maldoni estão abertas. Ok. Obrigado por ter se comunicado e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Eu espero você.